Dóxido ou não, com essa nossa simpatia, nossa idia é lutar com o velho dia. Dóxido ou não, com essa nossa simpatia, nossa idia é lutar com o velho dia. Quando todos nós estamos, os nossos jogadores, vem-se a vida, a nossa gente, é lutar com o velho dia. Sentimos dentro de nós, de qualquer coisa de novo, porque são todos, sem mais todos, a toda do nosso povo. Dóxido ou não, com essa nossa simpatia, nossa idia é lutar com o velho dia. Dóxido ou não, com essa nossa simpatia, que é o que é o que é a Europa? Dóxido ou não, com essa nossa simpatia, que é o que é o que é o que é o que é a Europa? Único com pistola, é como é a Sevilha, o Sanzuá, com esta superliga, é o doador, é o Número Nacional, já são os melhores que há em Portugal. Estilo com proveito, tem que esperar a filha, só por nós agora, os maiores ilhas. O Número Nacional vai de vida em culpa, já tem passaporte, vai ir à Europa. O doador conquistou, é como é a Sevilha, o Sanzuá, com esta superliga. O Número Nacional vai de vida em culpa, já tem passaporte, vai ir à Europa. O doador conquistou, é como é a Sevilha, o Sanzuá, com esta superliga. O Número Nacional vai de vida em culpa, já tem passaporte, vai ir à Europa.